Porações, peço todo dia antes de dormir Pra Deus realizar os meus sonhos Porações, peço todo dia antes de dormir Pra Deus realizar os meus sonhos Eu sei que a caminhada é difícil Mas nunca é impossível, mas eu sei que eles vão falar Eu sei que eles vão criticar Mas o Senhor aí do alto vem É abençoando todo dia Você me dá, porza, todo dia Não desisti da vida E lembro disso por tudo Que vem me acontecendo nesses últimos dias Junto com meus manos A gente tá indo conquistar Eu sei que juntos A gente vai é brilhar O caminho não é desistir O caminho é só prosseguir Desistir não é uma opção Pra quem tem Deus dentro do coração A luta nunca foi fácil e nunca será Mas focar no seu Que a sua estrela vai brilhar Deus é bom demais Mano, segue em frente A luta é grande, mas a gente é mais Porque Deus tá com a gente Isso é diferente Se ame também Ame a Deus mais, mais Eu sei que a caminhada é difícil Mas nunca é impossível, mas eu sei que eles vão falar Mas o importante é nunca desistir É sempre seguindo em frente Corações, peço todos os dias De dormir pra Deus Corações, peço todos os dias De dormir pra Deus Realizar os meus sonhos Realizar os meus sonhos Realizar os meus sonhos